Infelizmente, começamos essa transmissão para contar, gente, uma triste história. Um cantor que tinha ido fazer um show, inclusive ter um encontro com um ídolo que também é cantor, acabou sofrendo um acidente no Maranhão e perdendo a vida. A gente vai trazer, claro, todas as informações para você que está do outro lado, mas desde já, nossos sentimentos aos amigos e familiares desse artista. Antes, um recado rápido para você. Prazer, eu sou o Fernando Borges. Esse aqui é o TV News no ar. Para se inscrever aqui no canal, é rápido e fácil. Basta você clicar no famoso botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui no canal, você sempre fica por dentro das últimas novidades. Gratidão sempre a você. Que triste história e mostra como todo cuidado é pouco nas estradas brasileiras. A informação foi confirmada pelo portal de notícias G1. A gente já vendo imagens na tela nesse momento, vou colocar a manchete. O cantor, gente, Bruno Silva, de 17 anos, morreu após o carro dele colidir com o caminhão. E ele havia se encontrado com o ídolo dele horas antes do acidente, num show. O cantor cearense Natan. Ambos fizeram uma apresentação juntos. A gente tem aí imagens do Natan e também desse outro cantor que infelizmente perdeu a vida, o Bruno Silva. Eles eram muito queridos, sempre estavam juntos. E o Natan, através das ricas sociais, né? Claro, lamentou essa terrível perda. A gente deseja nossos sentimentos. Eu te encontro na próxima conexão.